Fala galera, beleza? Tô de volta. Desculpa aí a demora, mas é que ainda nem postei o vídeo que vocês pediram, que eu falei que ia fazer, que cheguei a fazer, mas ainda não editei, que foi o vídeo da montagem do PC. Mas por que que aconteceu? A minha placa de vídeo que tava algum defeito, não era minha placa-mãe no meu PC antigo, então acabei ficando sem PC, porque eu não tinha placa de vídeo, comprei placa-mãe, comprei processador, comprei memória e não tinha placa de vídeo. Então até eu pegar outra placa de vídeo demorou um pouquinho, mas agora chegou, então vou estar postando esse vídeo aqui pra vocês verem a nova placa de vídeo, como tá aí no título do YouTube, é a minha Zotec RTX 2060, tá? Então vou abrir aqui ela, vou montar meu PC e até o final de semana eu devo estar postando o vídeo da montagem e coloco um vídeo dele montado já com a placa de vídeo, porque na montagem anterior ele tá com a placa antiga e boto ele aqui como ele tá hoje, mostro a parte de trás, no finalzinho do vídeo e depois da montagem dele. Beleza? Vamos lá, vamos abrir que eu tô precisando dessa placa de vídeo e... Tô doido pra ver ela logo, tô doido. Até cortei aqui já, mas comprei na terabyte, tá? Tá lacrada só aqui, que eu acabei de cortar, mas ela tá lacradinha, do jeito que eu peguei hoje, eu comigo o dia todo, a tarde toda ela trabalha, e eu doido pra abrir essa garcinha, aí eu seguirei pra fazer o vídeo. Será que veio o tijolo? Vamos ver? Não, não veio o tijolo. Bem embalado, bem protegido, a caixa tá intacta. Vamos ver um brindinho, já veio um brindinho, né? Tá aqui a criança, a Zotac RTX 2060 AMP. Aí o pessoal pergunta, por que que eu comprei ela? Eu comprei ela por dois motivos. Um, que ela tava em promoção, era uma das mais baratas. E dois, porque ela vem com dois anos de garantia de fábrica. O fabricante dá dois anos de garantia. E normalmente a maioria das placas vem só com um ano de garantia. Então, eu optei por essa e também por ela ser bonita. Porque eu tinha uma versão, a versão da Gigabyte e uma versão da Asus. São horríveis, não tem nem Black Plate na placa. E essa aqui só tá com uma amassadinha aqui pequena. Coisa boba, mas a caixa tá perfeita, lacrada. Vamos abrir essa criança. Que a ansiedade é grande. Eu já vi alguns vídeos dela. Ela bate de frente com a 1070 Ti. São bem parelhas. Essa versão, apesar de ser 6 GB e a 1070 Ti serem de 8 GB. Ela é bem parelha, por causa da nova tecnologia dela. A caixa é simples. Isso eu já tinha visto em outro vídeo. Manualzinho. Guia de instalação. Aqui um cardzinho falando da performance. E o drive tá disponível no site da GeForce. Aqui que é melhor. A caixa é bem simples na parte interna. Não tem nada. Pode entrar ali. Vou guardar aqui logo. Ela já vai pro PC. Então... A caixinha vai ficar guardada. E tá aqui. Apesar de ela vir lacrar da caixa, mas o saquinho que ela vem dentro não vem lacrado. O black plate é bonito pra caramba. E ela é bonita. Tá aqui a criança. Vou mostrar pra vocês primeiro. Beleza? Zotac Gaming. GeForce RTX. Uma conexão HDMI e 3 DisplayPort. Olha o black plate dela. Que maneiro. Ele é um cinza fosco. Um esverdeado. O que é legal no black plate dela é que o black plate ele vai aqui ó. Faz uma curva aqui. E uma curva aqui. Então ele puxa o ar por aqui pelas arestas. Conector de 8 pinos. 6 mais 2. Beleza? Bem feito. Não tem nenhum arranhão. Aqui tem um plásticozinho aqui que eu vou tirar quando eu poste pra colocar no lugar. Então. Tá aí. Agora é partir pra jogatina. Beleza? Vou montar ela aqui. Depois vou postar esse vídeo assim mesmo, bem limpo. Sem corte. Então. Depois eu mando um vídeo da montagem do gabinete. Aí eu mando umas fotos e um vídeo dela. Dentro do gabinete. Beleza? Valeu galera. Obrigadão. Se puder, dá o like. E... Curte aí o canal. Segue o canal. Valeu. Obrigado. Obrigado.